Direto da redação O que será que falta para trabalharem aqui? Por que não temos angiologista, ginecologista e pneumologista? São médicos, olha só, tá aqui ó, vaga para 100 candidatos, médico angiologista médico cardiologista médico cirurgião geral médico endocrinologista médico ginecologista obstetra médico homeopata médico neonatologista 2 médico neurocirurgião médico neuropediatra médico pneumologista e médico reumatologista tem vaga para esses profissionais em Rio das Ostras tem um processo seletivo em curso e os profissionais não se candidatam seria por conta do salário? será que o salário é baixo? será que não é um bom salário? só uma questão a se perguntar a cidade enfrenta uma falta de profissionais na área de saúde de médicos, de enfermeiros as pessoas, elas esperam a filha de cirurgia na cidade de Quilinarro que é enorme o pessoal espera por cirurgias complexas então aí é mais complicado ainda para determinados tratamentos as pessoas tem que sair para tratamento fora de domicílio em outras cidades como aqui no Rio de Janeiro e é uma viagem longa é uma viagem cansativa o pessoal por exemplo que tem problemas de câncer que fazem tratamento oncológico saem dessas cidades do interior vem aqui para o Rio de Janeiro aqui na cidade do Rio de Janeiro cara, mas é um sofrimento tremendo essas pessoas ficam esquecidas em determinados postos já teve um caso por exemplo aqui da cidade mesmo de Rio das Ostras a gente noticiou aqui na época o pessoal foi trazido ficou na central do Brasil ali esperando o carro voltou para Rio das Ostras as pessoas terminaram o atendimento médico e depois ficaram esperando pelo retorno pelo retorno do carro alguém mandar um carro lá apanhar o pessoal os pacientes aí você imagina o paciente participar de uma sessão de quimioterapia é um tratamento para paciente desgastante paciente que sofre com efeitos colaterais aí imagina você ter que pegar a estrada e depois de fazer a sessão de quimioterapia retornar para o domicílio retornar para casa é um sofrimento tremendo o pessoal que faz hemodiálise o número de pessoas que fazem hemodiálise agora nesse pós pandemia é enorme que muita gente passou a ter como consequência do vírus da pandemia da covid-19 problema renal então tem gente que está crianças tiveram covid estão com problemas renais estão precisando fazer hemodiálise então aumentou muito há uma sobrecarga em um sistema que já era sobrecarregado a sobrecarga ela aumentou e esses pacientes saem dessas cidades vai aí para os grandes centros fazer o tratamento fora do domicílio os carros muitas vezes não são o melhor não são dos melhores os carros são inadequados são carros velhos quando esses carros não quebram no caminho o lanche que se dá a esse pessoal no carro no caminho, nesse percurso também dispensa comentários é biscoito de recheio nutricionalmente às vezes nem é o alimento mais adequado para alguém que vai fazer um hemodiálise alguém que está com problema renal alguém que tem problema de pressão de hipertensão arterial então os alimentos não são os mais adequados há uma gama de pacientes do SUS mas enfrentando um problema enorme não tem um médico na cidade tem que sair para fazer o tratamento fora do domicílio fazer no Rio de Janeiro para fazer aí na cidade do Rio de Janeiro e não é um sofrimento para o parente que tem que abdicar de um dia de serviço faltar o serviço que tem que ir acompanhando para determinados pacientes e também para o paciente fatalmente esse paciente que está passando por esse tipo de coisa passando por esse tipo de deslocamento por falta de profissionais e estrutura nessas cidades que são bilionárias que tem orçamentos vultuosos a expectativa de vida vai se reduzir muito em função dessas condições inadequadas de tratamento e falta de atendimento médico no domicílio cher no domicílio tudo não Legenda Adriana Zanotto